Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim trazer pra vocês o vlog da festinha de um aninho da minha bebezinha. Comecei mostrando pra vocês todas as lembrancinhas que a gente tinha feito. Essas aí foram as sacolinhas surpresas que a gente entregou para as crianças. A festinha dela foi no tema mini baby. Eu queria que fosse tudo muito delicado, tudo muito bem feitinho. E uma coisa eu tinha certeza do que eu queria desde o início. Fosse tudo rosinha, tudo esse rosinha bem bebezinho. Então eu fiquei muito feliz que tudo saiu como eu quis, né? Tudo saiu da forma como eu planejei. Gente, essa festinha de um aninho eu planejo desde o nascimento da Manuela. Há um ano que eu planejo essa festinha. Não tinha um dia que eu não falasse dessa festinha. Então eu agradeci muito a Deus. Porque tudo saiu como eu queria, tudo saiu da forma assim como eu sonhei e planejei pra ela. Não consegui, gente, gravar esse vídeo com áudio original. E posso até que vocês relevem que eu tô um pouco resfriada, gente. Então minha voz tá um pouquinho fanhosa, mas vocês relevem aí, gente. Mostrei pra vocês que enquanto eu tava nas lembrancinhas, Juliano tava me ajudando a fazer as gelatinas que não iriam me servir na festa. Nesse dia, gente, era sábado, um dia antes da festa. A festinha dela foi no domingo e o aniversário dela foi na sexta-feira. Então a gente tava na correria fazendo muita coisa. Por isso que eu também não gravei vídeo aqui pro canal. Porque eu fiquei agarrada, gente, fazendo muita coisa na rua. Toda hora vai resolver isso, toda hora falta isso, tem que comprar isso, aquilo. Fez os centros de mesa da festinha dela. Minha mãe me ajudou a fazer. Ficamos, ó, horas e horas fazendo, gente. Mas saiu perfeito. Aí em cima aí vocês vão ver na festa que vai vir uma bolinha em cima, tipo um balãozinho. Aí já é o dia seguinte, minha mãe tinha ido lá pra casa me ajudar junto com a minha tia e com a minha irmã pra fazer o que? Caldo verde, gente, que a gente ia fazer. Aí eu tô mostrando pra vocês o molho do cachorro quente que já estava pronto. Que uma amiga nossa veio nos ajudar, né? Uma amiga da família veio dar uma força, né? E aí ela tinha deixado pronto o molho do cachorro quente e tava só de olho, né? Pra ferver direitinho o molho. E nisso, né? Minha mãe já tava chegando já pra me dar uma forcinha pra fazer o molho de ervilha, gente. O caldo de ervilha, né? Que é uma delícia. Feito com bacon, calabresa, nossa, ele fica perfeito. Manuzinha tava fiscalizando pra ver se tava tudo saindo aí dentro dos conformes, né? Os docinhos da festinha dela eu ganhei da minha tia Gorete, que sempre tá me ajudando. Ela é uma pessoa, assim, que gosta muito de mim. Desde que eu nasci, minha tia sempre me ajudou muito. E ela fez com muito carinho os docinhos pra festinha da Manuela. Ela fez quase 400 docinhos, gente, pra festinha dela. Fez tudo, assim, com muito amor, com muito capricho, com muito carinho. Nessa hora aí eu tava mostrando pra vocês que o pessoal já tinha chegado aqui em casa pra dar mais um reforço, dar mais uma ajuda. E nisso aqui, né, o pessoal também já tava me ajudando, os parentes do meu esposo. Indo na rua buscar as coisas pra mim, indo no salão ver se tava tudo certo. Então todo mundo da família nos ajudou. Foi uma correria muito doida, porque toda hora eu tinha que ir na rua. Mas foi tudo feito com muito amor, muito carinho, uma correria muito boa, né? Eu vou deixar algumas partes, gente, do vídeo com música pra vocês. Porque como eu tô gripada, né? Eu tô um pouquinho fanhosa e também pra ficar uma coisa mais delicadinha pra vocês assistirem. Aí foi na hora que eu fui no salão ver se tava tudo saindo nos conformes, né? E aí eu tava mostrando pra vocês a decoração, como estava ficando. Eu vou deixar pra vocês uma foto de referência de como eu pedi pra moça que eu queria mais ou menos que ficasse. E a forma, né, como ficou. Vocês já estão aí assistindo. Eu achei que ficou bem parecido do jeito que eu queria. Essa foto, gente, eu peguei da internet, essa inspiração pra festinha dela. E ela me fez, né, entregou com aquilo que ela tinha. Então eu gostei muito de como ficou. Aí eu tô mostrando pra vocês o salão. Minha família foi lá assistir junto comigo, né, ver como é que tava. Manuzinha já tava lá no pula-pula com o pai dela, estreando pula-pula. Ela ama, gente, um pula-pula. Ama, ama, ama. Gosta de ficar brincando. O salão, gente, é bem grande, ó, bem amplo. Tinha uma cozinha muito boa pra ajudar, né, a servir as coisas. O espaço era muito bom. As criançadas aproveitou. Correram, brincaram, se divertiram, né? Manuzinha aí, ó, no pula-pula. Só se divertindo com o priminho dela. Então foi ser um momento muito legal, muito gostoso. E eu fiquei muito feliz de ver o sonhinho dela, de ver a felicidade dela. Foi o que, assim, me deixou muito feliz. Nesse dia a gente tava marcando que ia chover. E o Senhor Jesus, com a sua infinita bondade, fez dar um dia maravilhoso. Né, um dia perfeito. Ó, refrigerante tinha bastante. A gente ganhou os refrigerantes todinhos da festinha dela. Né, Deus nos abençoou com muita coisa. Então eu tava mostrando aí pra vocês a cozinha, né, como é que tava. Tudo já preparado, né, pra receber o pessoal. Tudo gelando direitinho. E é isso, gente, ó. Os pães do cachorro quente já tinha chegado também. Tudo assim, Deus nos abençoou nos mínimos detalhes. Távamos organizando tudo, ó. Aí o salão, como é que já tava ficando com as mesas abertas, os centros de mesa. Né, todo mundo trabalhando, ajudando a gente. Gente, né, eu fiquei muito feliz a Deus que tudo deu certo, gente. Vocês não sabem o quanto que eu tava ansiosa, o quanto que eu tava com o coração assim, ó. Ansioso pra ver esse dia chegando. Minha mãe já tava aí na cozinha, né, preparando o caldo, né, de ervilha. Que ficou uma delícia, todo mundo gostou. Né, um caldo muito fácil de fazer. Eu vou trazer um vídeo shorts pra vocês, de um desses dias que eu fiz esse caldo pra vocês que tiverem interesse de fazer na casa de vocês. Tá muito parecido com esse que a minha mãe fez, gente. E o dela ficou delicioso por demais. Vou deixar uma musiquinha aí pra vocês. Algumas partes que a minha irmã gravou no celular dela. Tá com áudio melhor e vai dar pra vocês ouvirem. Tá com áudio melhor e vai dar pra vocês. Gente, chegou o dia da Manu fazer um aninho. Uh! Aniversário da Manu, esse presente é nosso. A gente tá com áudio melhor e vai dar pra vocês. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.